Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Yossi e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic Generations, nessa versão aí do PC. Nosso último vídeo então nós terminamos a Chemical Plant, iniciamos aqui o Sky Sanctuary e agora vamos jogar as fases do Sky Sanctuary, só que com outro Sonic, né? Deixa eu ver, com qual que eu tinha feito mesmo? Não, eu tinha feito com o gordinho, né? Bom, vamos fazer então Sky Sanctuary Ato 2 com o Sonic grande. Vamos lá! Sky Sanctuary Nossa, já começou, já começou ferrado, cara. Nossa, oi amiguinhos! Começa sempre com esses 5 anéis, né cara? The Five Rings Tem um amigo aqui, olha amigo Você consegue fazer movimentos freestyle Enquanto você está no ar Que bom! Que bom pra mim, cara É que eu sou muito radical Mamãe dizia, já que eu era um moleque muito bonito E a mamãe estava certa Vamos lá! Agora está na hora de passar nos anéis coloridos Terminou! Acertou! Acertou! Agora vamos correr um pouquinho Não consegui fazer nada de movimento ali Movimento é sexy Movimento é sexy Aê, começou a sessão de plataforma E começo o rali da ca... Ai! O bicho me atirou? Desgracido Mas eu corro mais rápido Oh! Hey! Oh! Let's go! Nossa, eu não consegui pegar o anel, cara Não acredito E o maluco me acertou com o míssel Jogo ruim! Agora eu vou ficar com o tempo horroroso aqui Malditos! O negócio é fazer bem rápido Pra eles não terem nem tempo Nem conseguirem pensar em me atirar Opa! Tem um negocinho aqui Tu está cheio de negocinho, nego Estou mesmo Olha o hot forrachudo ali, caramba Olha o hot forrachudo ali, caramba Nossa! Vai, monstro! Sobe, monstro! Ah, eu queria ir para o outro lado, velho Sacanagem do pé, hein? Peraí que eu vou subir aqui E agora eu vou subir nos amiguinhos Não pode subir nos amiguinhos Eu posso sim Eu posso fazer o que eu quiser Eu sou do clube das Winx Seu palhaço Ih! Uma vida! Vidinhas O que acontece se eu apertar aqui? Ah! Interessante Vamos por cima, então Ah, eu podia ter ido por ali, né? Ai, não! Vou cair Jogo ruim Eu estou morrendo demais Ah, mano É sacanagem Tá, vamos normal aqui Ah, não fazia diferença ter ido um no outro Ai, meu Deus Um, dois, três Tá, agora vamos pegar aqui o impulso O que é aquilo ali? Dá para bater nisso aqui? Ih, ai, o teleportador gigante, né? Ihu! É nóis que vai para os céus Olha as tortas no céu Qual será o seu papel? Nós não temos força Nem para lavar a louça Vamos por dentro Dançando 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 Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dançando Meu Deus Essa música é mais lixo Como é que é? Isso mesmo Porque eu sou o motherfucker Sonic Ah, não acredito que eu morri Oh! Oh! Eu vou cair infinitamente Olha, achei um bug Caraca, eu fiquei mó tempo caindo Pô, eu estava muito alto também, né? Tem essas Tá, agora calma Tem que ir um pouquinho mais devagar Que nós temos que Pegar os negocinhos direitinho Senão eu vou morrer de novo, né? Chogo horrível Que eu estou morrendo demais nesse vídeo Não estou gostando disso, não Estou de olho no senhor Não, sobe Sobe que nem gente Pula que nem gente decente Tem que ser decente Gente quente, etc E tal Se quiser amor De jeito que eu sou Vamos lá Ih, caraca Está desmoronando aqui de novo A casa caiu, cara A hora da verdade Ainda bem que vocês não pegaram Essa época de casa caiu Jogo ruim Calma Eu vou pegar o caminhozinho aqui Sobe Nossa, cinco minutos Eu devo estar com uma pontuação Chinelenta Mas agora não adianta Tirar a sua luz Derramada Não é mesmo O negócio é só correr Começou a correr Mas olha a soma Que chegou no final Jogo horrível Sonic wins Flowers victory Rank B Acionou o bagulho Vamos ver o Knuckles Ali agora? A uva A festa da uva Thanks for the help Not that I needed it But it's good to have my sanctuary back Hmm Cara O Sonic deu um prêmio joinha Na mão dele, velho Isso foi muito tosco Ah Agora eu preciso Desafios aparecem no ato Nossos desafios te aguardam Em cada ato Atos Há cinco desafios Nos atos um e dois Um total de dez desafios Tá Ah E se eu quiser ir direto Pro boss Eu posso? Ou será que eu preciso De chaves? Aqui por baixo Parece que eu preciso De três chaves aqui Tá bom Então vamos fazer uns desafios Aí Pra passar no boss Vamos subir Neste lugar Baby Vamos nessa aqui Hum Desafio do Knuckles Tesouro enterrado Ok Vamos lá Ele falou que ele vai cuidar Da caça ao tesouro Vamos ver se é aqui Aqui Knuckles Encontrou nada É mas ele tá apontando pra cá Mesmo Knuckles Tu precisa se reinventar Né cara Eu não posso te ajudar Se tu não me ajudar Cadê o tesouro escondido Não também cara Cara Eu não sei onde é que eles esconderam Esse tesouro Aqui do lado Não Tem nada cara A gente vai encontrar Outros pontos Ah Eu acho que é onde tem isso aqui Ai começou burro Ai como eu sou idiota O Guilherme Oz é muito burro Não tinha segredo nenhum Só que eu perdi já um tesouro Vamos recomeçar? Vamos recomeçar Isso aí Agora que eu sei qual é o bagulho Agora eu vou Para Veridian Veridian Tô me tornando Um grande treinador E ser o primeiro Agora eu vou Agora eu vou Nosso treinamento É cada vez melhor Sempre juntos O caminho Eu já sei de qual Tá aqui em cima Acaba aí meu filho Opa E eu gostei Cinco meditas Hum Pega aí Ah peguei mais tempo Era só isso Claro Era o símbolo Né Uh Deixa eu dar O peru Vamos lá Precisa fazer Dois e quarenta Para pegar Rank S Né Cadê? Que deu o cachorro Ah tá aqui São cinco aqui né Derrota os inimigos Primeiro Tá muito bem Tá muito bem Ai Droga Não foi legal Nossa Aqui tem um monte Só que tem um em cada lugarzinho né Ai que saco esses mísseis Pega um aqui Outra aqui E agora vamos detonar o cara Sai o baile Aqui Aqui tem cinco Não Aqui Isso Não sei se vai dar tempo Cara Falta cinco ainda Ah não era isso que eu tinha que ter pego O que tem pra cá? Tem algum pra cá? Não tá lá atrás ainda Aqui Tempo É dez Não é muito né Mas Ai jogo ruim Caí morri Jogo horrível Aqui tem três né Vai 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 Droga Morri de novo Jogo horrível Caraca Não para de morrer Não vai dar tempo Cara Caiu uma né Não dá Vai Vamos seu inútil Fechou Fechou Não Ah tinha que terminar Não era só coletar Ah que jogo ruim Cara O que acontece se eu pegar mais? Será que eu aumento meu ranking? Não parece né Vamos conseguir aqui Já que aqui está o final Você conseguiu Rankear Bela porcaria Chegue na meta de tempo Não Acho que assim está bom né Um sino bônus foi adicionado aos portais Tá Pegamos a primeira chave né Beleza Mais um desafio aqui Vamos ver qual que é esse Corrida com doppelganger Beleza Enfrentar o cara numa corrida Véi Vamos nessa Rápido Rápido Temos que vencer o doppelganger Eu não sei onde é que ele está Vai Antes que ele chegue Vai monstro Vai 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 Sobe Ele está logo atrás de mim Ele está logo atrás de mim Isso Vai monstro Isso mesmo Amiguinhos Beleza 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 Agora vai Agora vai Agora Fiquei doce Como um paralelo Estou tirando onda De Yoshi Amarelo Vamos Pega aqui Segura Peão Beleza 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 Meu Deus Rápido Vamos Não há tempo Certo aqui Vamos por cima Que é mais rápido Caraca Eu achei que eu tinha morrido Ele está atrás Ele está atrás Ele está atrás ainda Não Não faz essas burradas Sonic Pula direito O mongol Ou 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 Não me chama de mongol Por que mongol É isso que você é Você é um mongol Vai 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 Já passamos Três quintos Da fase Agora no céu De novo Tiroleza Dança com a fofe Vai por baixo mesmo Onde der Nós estamos indo Quase lá Quase lá Você já falou isso Meia hora atrás Eu sei Aqui tem que tomar cuidado Porque senão eu vou cair Se eu for muito rápido Se eu for de voo agora Eu perco Que legal Fica logo Não chore Por aqui Vai Sabrina Ai sábio Eu sei que ele está perto Cara Eu faço o que? Olha Sobe Ah não acredito Jogo ruim Ele está muito perto Não Para Sonic Ai que controle horrível Desse jogo horrível Vai, vai Corre, só corre Ganhei Que demais Não, não vamos tentar de novo não Tá bom, é sim Cadê a chave? Tem chave só do outro lado Não precisava ter feito esse, né? Começou burro Deixa eu só ver uma coisa Pera aí Deixa eu ver se eu já consigo abrir Não, né? Só uma das trancas Exatamente Tem que abrir todas as outras, cara Hum, é mesmo? Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final E até o próximo vídeo de Sonic Generations Tchau, pessoal, falows, até a próxima Fui